Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste sabe que o programa é o de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito imobiliário, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família, direito empresarial, questões relacionadas ao empreendedorismo, questões tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós, não fique com dúvidas. Pode mandar para o nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp ddd 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui sobre direito imobiliário. Muitas dúvidas surgem durante a semana, a gente recebe as perguntas aqui e quem está conosco hoje é um grande especialista, uma pessoa que sabe muito sobre direito imobiliário, que é o doutor Daniel Escalona. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, João. Bom dia, telespectadores. Desejar força ao Rio Grande nesse momento de dificuldade. Todos nós passamos por, fomos afetados de alguma forma com essa pandemia, com esses alagamentos. Então, desejar ao nosso telespectador aí que mantenha o pensamento positivo, força e vamos em frente. Vamos nos recuperar, se Deus quiser. Vamos sim, vamos sim. E deve estar aí, eventualmente, receber algumas dúvidas, né, de quem teve casa alagada, prédio alagado. As demandas são imensas. Essa semana aí, vários questionamentos de clientes com relação à obrigatoriedade de pagar o aluguel, se pode devolver o imóvel, se não pode. Enfim, mereceria até um programa especial sobre esse assunto. Mas, realmente, tem muitos assuntos relacionados aos imóveis aí, afetados pelos alagamentos, que a gente precisa depois esclarecer aí, talvez no próximo programa, esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Mas, vamos pegar esse gancho de quem teve a casa, mora de aluguel, teve a casa alagada. Pode devolver a casa? Pode. Pode devolver a casa, pode devolver a casa no estado em que se encontra e não há necessidade, inclusive, do pagamento da multa contratual. Então, é importante tranquilizar aí o nosso telespectador, que teve o seu imóvel alagado em função desses eventos climáticos que nós sofremos aqui no estado. E aí fica naquela dúvida, mas eu não trabalhei, eu não pude ocupar e eu devo pagar o aluguel? Não, meus senhores, não precisa pagar o aluguel. E também, se o imóvel não tiver mais condições de uso, pode devolver este imóvel ao locador, ao proprietário e buscar um outro abrigo, um outro local com maior segurança para você. Então, fique tranquilo nesse aspecto. A lei garante que você possa devolver o imóvel e sem a necessidade do pagamento do aluguel. Bom, vamos então para a nossa primeira pergunta do dia, que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, o que fazer quando um prédio é pequeno, com poucos apartamentos, não tem como pagar um síndico administrador e os valores do condomínio não cobrem as despesas, só dá para pagar luz e água, não tem um CNPJ. Tem como fazer um seguro individual ou coletivo dos cinco apartamentos? O que poderia ser feito para melhorar a infraestrutura do condomínio? Doutor Daniel. Neste caso, infelizmente, nosso telespectador não há o que fazer, a não ser aumentar realmente a contribuição de cada um dos moradores. O que diz a lei? A lei diz que as despesas condominiais devem ser rateadas proporcionalmente à fração ideal de cada unidade. Então, se as despesas são de 10 mil e são 10 unidades, naturalmente vai ser mil reais para cada morador, não há como fugir disso. Ou seja, se o condomínio arrecadar 8 mil, vai faltar, alguma conta vai ficar para trás. E muitas vezes ficam para trás exatamente o ponto que ela tocou, ou seja, o seguro, que é uma obrigação também à contratação. É previsto lá na lei de condomínios, a responsabilidade do síndico a contratação do seguro, para o caso de um sinistro, a reconstrução de todo o edifício. Então, ela pergunta se pode contratar? Não só pode, deve, é obrigatória a contratação de seguro. E, naturalmente, o prêmio deste seguro, aquilo que é pago para a seguradora garantir a indenização, no caso de sinistro, deve ser rateado entre todos os cinco moradores. Doutor Daniel, e no caso, no condomínio, nesse pequeno, são cinco apartamentos, é obrigatório ter um síndico? Não é obrigatório ter um síndico. Se houver consenso entre os moradores, não necessariamente precisa haver um síndico. Agora, é questão de organização, ou seja, se os cinco se reúnem periodicamente, há consenso na divisão das despesas, não precisa figura do síndico. Todos podem ser o síndico, vamos dizer assim, se faz uma nomeação de todos como sendo o síndico. Não tem nenhum problema nisso. E aí, eles chegam a essas deliberações, tipo o seguro, contratar o seguro, ratear as despesas. Naturalmente, não é preciso eleger um só. O senhor está muito otimista, que todo mundo vai sentar, os cinco vão conversar, vão chegar no consenso. Nessa impossibilidade de acontecer esse consenso, pode um, não, vamos fazer agora, vamos abrir um CNPJ e vai ter eleição para síndico. Pode, pode sim. Qualquer condomínio, a lei permite isso também. Qualquer condomínio reunindo 25% das frações ideais, então, portanto, são cinco, se dois ali se reunirem, já é suficiente para instalar uma assembleia de condomínio e estabelecer as regras. A gente tem que fazer uma pintura, um, dois não querem, se três decidir que vai ter pintura, vai ter que entrar na... Vai ter pintura, exatamente. Vai se instalar o condomínio, vai se eleger o síndico, aí nessa hipótese sim, dois se reunindo já é suficiente para instalar a assembleia. Muito bem. Temos aqui a pergunta do Augusto. Moro em um apartamento alugado e aparecem infiltrações no banheiro. Estou comprando o conserto do dono do imóvel, mas ele disse que é eu que devo providenciar isso. Afinal, nesse caso, quem é o responsável pela obra, doutor Daniel? A lei é muito clara. É a responsabilidade do locador entregar e manter em condições de habitabilidade e uso razoável o imóvel locado. Então, não tem nenhuma dúvida com relação a isso. A responsabilidade é do locador, do proprietário do imóvel. Agora, este proprietário também pode verificar se esse vazamento é oriundo da coluna do edifício, por exemplo. Se for oriundo da coluna do edifício, a responsabilidade já não é mais dele. Aí passa a ser a responsabilidade do condomínio em providenciar o reparo. Interessante isso. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta de um anônimo. Cumprei um terreno e ainda não tem escritura. Só o contrato de compra e venda. Fui tentar transferir o IPTU para o meu nome e não consegui. disseram que somente com a posse da escritura posso fazer isso. É correto isso, doutor Daniel? Sim, é correto. A deliberação sobre o cadastro imobiliário é uma prerrogativa do município, da organização desse cadastro imobiliário, da forma como se procedem as alterações de titularidade neste cadastro. É uma prerrogativa do município, muitas vezes regida por lei municipal. Então é preciso entender qual é o município que o telespectador reside para ver se no município dele existe uma legislação que regulamente essa questão. Isso é bastante plausível, até vou explicar porquê. Porque muitas vezes se o imóvel é transferido no cadastro imobiliário, para o nome do João, por exemplo, no município, mas lá no registro de imóveis o cadastro está em nome do doutor Daniel, na hora do município executar, ele não vai executar o João, não vai poder executar o João, ele vai ter que executar o Daniel. Então é importante isso que esse telespectador entenda, que pelo menos o registro da promessa de compra e venda seja feito no registro de imóveis. Ele pode pegar esse contrato que ele tem, levar a registro no álbum imobiliário, no registro de imóveis, e aí sim ele vai ter uma matrícula com a averbação daquela promessa de compra e venda. Não é um registro propriamente dito, seria uma espécie de averbação, porque não há pagamento de imposto nesse caso. E aí ele, de posse desse documento, faz a alteração no município. É bastante simples a solução dele. Muito bem. Então aqui a pergunta do telespectador Antônio. Cumprei um apartamento na planta e tenho acompanhado eventualmente a obra. Verifiquei que existem algumas diferenças entre o que estava no papel e o que está sendo realizado. O que faço em relação a isso, doutor Daniel? Então, é direito do adquirente acompanhar e exigir do incorporador, da construtora, o cumprimento do memorial descritivo. Então vamos lá, o memorial descritivo prevê um playground, e comercializou desta forma, naturalmente aquele empreendimento terá de ter um playground. Agora, se for pequenas alterações que o nosso telespectador se refere, como, por exemplo, revestimentos. Muitas vezes no memorial descritivo está lá previsto uma determinada pastilha e aquela pastilha saiu de produção. A indústria cerâmica não produz mais aquela, mas o empreendimento foi comercializado desta forma. Provavelmente está lá na construtora, no contrato com a construtora, a possibilidade de alteração desse tipo de material. Então, existe uma flexibilidade mínima, razoável, de acordo com o mercado, mas, via de regra, o memorial descritivo deve ser cumprido na íntegra. Então, ele tem direito, sim, de exigir o cumprimento do que está previsto no memorial descritivo e no contrato de compra e venda dele. Muito bem. Bom, então, aqui a pergunta do Matias. Estou interessado em um imóvel e que está envolvido em um divórcio litigioso. É seguro comprar esse imóvel? Que cuidados devo ter? Então, seguro morreu de velho, como diz o ditado, né, João? Então, assim, se houver consenso entre os dois litigantes, lá, eu estou me separando da minha esposa, mas nós precisamos vender o imóvel. O meu litígio com ela não tem nada a ver com o imóvel. Se ela concordar em assinar a escritura para você, não tem nenhum problema, você pode adquirir o imóvel com toda a segurança. Agora, se um concorda e o outro não concorda, bem, neste caso, é preciso atentar a necessidade de um alvará judicial. Então, lá nos autos do processo de divórcio deste casal, uma das partes interessadas, né, o marido ou a esposa, requer ao juiz uma ordem judicial para a venda deste imóvel e aí o adquirente pode receber essa escritura mediante o alvará judicial, né, sem nenhum problema. Então, é preciso atentar para essa questão. Se houver consenso entre eles e o imóvel estiver legalizado, pode, então, fazer a escritura diretamente, os dois assinam, não precisam nem se encontrar, cada um vai num horário no cartório, assina e recebe a sua escritura sem nenhum problema e paga, naturalmente, a metade para cada um ali, o que for ajustado entre eles. No que tange a não concordância por parte de um deles, bem, aí nessa hipótese, como eu disse, o alvará judicial é a saída. Nesse caso, sem alvará, não comprar. Sem alvará, não há possibilidade. Bom, ótimos esclarecimentos ter aqui, para o doutor Daniel, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, já, já voltamos. Bom, eu falei que era rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com ótimos, grandes esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas sobre como empreender, mande a sua pergunta para nós, no nosso e-mail, consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, ddd051-985-943-773. Hoje estamos aqui falando sobre direito imobiliário, e quem está conosco hoje é o doutor Daniel Escalona, que está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, o meu condomínio quer colocar câmeras de segurança e identificar todas as pessoas que entram no prédio. Fui voto vencido na Assembleia, que decidiu sobre essa instalação. Como não concordei com a medida, eu e meus convidados podemos ficar de fora dessa medida, doutor Daniel? Naturalmente não, não tem como excluir as imagens da nossa telespectadora do sistema de segurança. A Assembleia, ela diz isso no enunciado, decidiu pela instalação das câmeras e pelo monitoramento do acesso ao condomínio. A Assembleia é soberana, portanto, a senhora terá de se submeter a essas decisões que são tomadas pela Assembleia. Muitas vezes a gente é voto vencido no condomínio, mas nós temos que ter bom senso e de respeitar as decisões da maioria, não é, João? Então, assim, neste caso, ela não tem o que fazer mesmo, terá de se submeter a esse controle de acesso e a esse monitoramento eletrônico que hoje em dia praticamente todos os condomínios já mantêm por uma questão de segurança mesmo. Hoje tem muitos, até, alguns prédios, tem até a catraca que dê identificação para poder entrar, tira uma foto, daí tu põe ali a foto numa camerazinha, daí ele já te reconhece e abre a cancela para ti. Exatamente. Então, isso é uma questão de segurança. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Augusto. Mora um edifício onde os apartamentos são similares com uma área de serviço bem grande. Não teria necessidade de deixar sapatos na área comum do edifício? Eu acho que o doutor Daniel, que está perguntando, assim, que se tem como obrigar o pessoal a não deixar os sapatos no corredor ali, né? Bem, essas deliberações, elas são tomadas, estabelecidas no regulamento interno do condomínio. Então, assim, questão de sapato no capacho, questão do sapato na sacada, esse tipo de situação pode ser regulamentada através do regimento interno, do regulamento interno também do condomínio. Então, como ele diz, os apartamentos são amplos, tem possibilidade de deixar em outro local, enfim. É preciso ver o que diz a regra do condomínio, né? E se não tem uma determinação nesse sentido, pode ser levado esse assunto à Assembleia Geral e a Assembleia, então, assim, deliberará sobre esse tipo de situação. Mas se não tem nenhuma proibição no regulamento interno, não tem o que fazer, né? Se não houver nenhuma vedação no regulamento interno, não tem o que fazer. Ficou muito comum, acho que na época da pandemia, o pessoal, né, por uma questão de segurança e tal, tirar os sapatos para entrar em casa. Isso, esse assunto foi tratado aqui no programa durante a pandemia, essa questão de ter de entrar em casa sem os calçados, enfim, muitas pessoas deixavam na porta. E aí uma telespectadora disse, pô, mas o camarada, cada vez que sai, usa um par de sapatos, já tinha oito lá na porta dele, né? Enfim, isso estava me incomodando um pouco. Mas era uma questão atípica, né? Então, assim, mas é necessário ver o que diz o regulamento interno do condomínio. Bom, temos aqui o telespectador Armando. Ele fala assim, Direito tem, né, Armando? Mas é preciso observar as limitações impostas lá pela NBR 10.151. Então, dá uma olhadinha lá, porque nesta norma reguladora tem os horários e os limites em decibéis. Então, poder tocar ele pode, mas tem que observar o volume, né? Não adianta, vamos, imagine que o Armando seja um baterista, né? Imagina a situação do morador de baixo se não tiver uma limitação na... De baixo, de cima, do lado. De cima, do lado, do outro lado da rua, né? Que a coisa vira uma loucura. Mas, enfim, a regra, a previsão legal, a base legal para regular esse tipo de situação está lá na NBR 10.151. Daí, o nosso telespectador Armando, ele é músico, então já é profissional, imagino, né? Agora, imagina quem está aprendendo. Fica mais difícil ainda, né? Pobre do vizinho, né? Pobre do vizinho. Bom, tem aqui a pergunta agora de um telespectador anônimo, ele fala o seguinte, o meu filho é autista e não tem, e tem como uma das características, correr sem parar. Um vizinho começou a reclamar do barulho que faz com a corrida. não tem como eu fazer com que ele pare. Tem alguma lei que me ampare em relação ao meu filho, doutor Daniel? Tem várias, né? Primeiro, nós temos as disposições lá do Estatuto da Criança e do Adolescente que protege essa criança. Mas nós temos, em especial, no caso dela, a lei do autista, né? Que é a lei 12.764. A lei do autista estabelece os direitos da pessoa com esse transtorno, né? Então, e uma das curiosidades é que o condomínio, a lei do silêncio, né? Ela não se sobrepõe, a jurisprudência tem se posicionado nesse sentido. A lei de condomínios, a lei do silêncio, ela não se sobrepõe à lei do autista. Veja que interessante. Então, ela tem o amparo e a interpretação do judiciário é no sentido de que o condomínio deve se adaptar ao autista e não ao contrário. Então, veja que pergunta interessante dessa nossa telespectadora. É importante isso. Você tem, sim, as proteções do Estatuto da Criança e do Adolescente e da lei do autista. Então, pode ficar tranquila que o seu vizinho não poderá importuná-la. Inclusive, a imposição de multas por conta disso deve ser anulada, né? Doutor Daniel, essa lei é uma lei nova? Não, é uma lei antiga. Essa é uma lei de 2012 já. Portanto, nós já temos 12 anos da existência dessa lei e os condomínios têm que se adaptarem a esse tipo de situação. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Estela. Moro em um prédio de quatro andares sem elevador. O meu apartamento fica no primeiro andar, mas um vizinho do quarto andar faz com que os entregadores subam até o apartamento dele para levar as encomendas. Tem como eu pedir para que ele não faça isso? Estou preocupada com a segurança. Pedir o diálogo, né? Ela pode, naturalmente, pode requerer que o morador tome um pouco mais de cuidado com esse tipo de coisa. Agora, é preciso prever também o que está escrito lá na convenção e no regulamento interno do condomínio. Muitos condomínios proíbem a entrada do entregador até a unidade. Deixa o pedido na portaria e o morador desce até a portaria, se houver, né? Para receber o pedido. Quando não há portaria, desce até a porta principal para receber. Mas é preciso ver o que está lá no regulamento interno e na convenção do condomínio dela. Exigir ela, isoladamente, que o morador não adote essa postura, se não houver vedação no regulamento interno, ela não tem direito. Isso não. mas fazer cumprir as regras da convenção e do regulamento interno, sim, se estiver lá disposto desta forma, como eu disse, de a pessoa ter de buscar o pedido da teleentrega lá embaixo, ela terá que obedecer, né? Nesse momento é bom a participação de todos os condomínios nas assembleias, né? Porque nesse é o momento de levar essas preocupações, né? Para que seja votado isso, caso não seja ainda escrito, né? Exatamente. A Assembleia, como eu digo sempre, é soberana, né, João? Então, é preciso respeitar as decisões que a maioria tomar neste plenário, né? Doutor Daniel, uma outra dúvida que surge muito, assim, eu quero ver se alguém que mora em apartamento nunca passou ou já viu algum vizinho passar por isso. De um vazamento que vem do andar superior, né? Muito comum o prédio, até prédios novos têm acontecido isso também. Lá no escritório, uma vez o vizinho de cima estourou o cano do banheiro ali, da pia, né? E desceu água bastante, assim, me ligaram domingo de noite do prédio para mim lá. Nesse caso, até o meu vizinho foi muito solidário, resolveu, limpou o carpete e tudo mais. Mas tem muitas vezes que pessoas passam por problemas que nem sempre tem um vizinho tão proativo, né? Com bom senso. Quem é a responsabilidade? Moram no andar 2, no andar 3 de cima, começa a pingar, geralmente ali naquela região do banheiro, né? Ou da cozinha, né? Quem é responsável por arrumar esses vazamentos? Então, a responsabilidade sempre é do titular, do proprietário, do imóvel, imediatamente superior. Agora, veja que interessante. A lei prevê a possibilidade do síndico adentrar no imóvel e fazer o reparo se este reparo não for executado pelo proprietário. Então, vamos lá. Muitas vezes o proprietário é investidor, né? Compra um imóvel, nem está no Brasil, nem mora no Brasil e aquele imóvel apresenta um vazamento desse tipo e como é que vai fazer, né? O cara não vai vir do exterior para consertar um negócio desse. Muitas vezes ninguém localiza o camarada, enfim. Nestas hipóteses, o síndico pode adentrar na unidade providencial, reparo e lançar a despesa na conta do condomínio daquela unidade. Doutor Daniel, queria agradecer pelos ótimos esclarecimentos, agradecer a nossa qualificada audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.